5, 4, 3, 2, 1 Aquecimento global causado pelo homem, pela poluição Não só o homem, como as mulheres também Isso aqui é um espelho e a gente pode fazer pipoca Usando somente a luz solar, quer ver? Agora a gente vai soltar a cama Meu nome é André Aqui é meu sobrinho, que é minha família Eu moro aqui no flutuante Esse aqui é o Sabe, Caio, Stephanie, Ana Clara e Natan E o cachorro ali atrás Aqui a gente mora no flutuante Que a gente toma aqui na Amazônia Aí aqui, aqui no flutuante Que é mais movimentado que é em terra Eu já caí na água Esse daqui que passa correndo Eu tenho 15 irmãos São 10 homens e 5 mulheres Uma coisa do outro Como é que eu moro aqui? Muito legal Brinco de bola Muita coisa que é legal Aqui a gente tem que estudar A gente vai vir, a gente brinca por aí com os amigos Pesca, toma banho A melhor coisa é que a gente pode pular na água E a pior coisa é estar bem O jacaré, cobra O flutuante atrai para debaixo dele Eu nasci aqui, fui viajar daqui Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente mora aqui na casa flutuante Agora vamos lá Aqui tem cebola, tem pimenta Porque na casa flutuante precisa de tempero Isso é um jeito de ter um jardim na casa flutuante Aqui meu pai plantou cana Essa planta que é medicinal Que é bombador de cabeça Aqui a gente planta umas plantas para fazer remédio Que às vezes não tem como comprar remédio em farmácia Pimenteira, arruda Que serve para dor de cabeça, boldo, costômago Poaçu E aqui essa planta aqui Mas isso aqui é mais como um jardim assim Para ficar mais É muito mais elegante o lugar Aqui meu pai colocou um bar Para colocar um meio de ganho Aqui os combustíveis para barco, rabeta Gás É um meio de ganhar Vendendo gasolina, gás E aqui é a cozinha da minha casa Preciso fazer o almoço da rede Agora eu vou mostrar a parte da minha casa Vamos lá Aqui é a rede Ali é o quarto da minha irmã Ali é o quarto do meu pai Só que tem um pouco bagunçado Minha irmã dorme aqui A gente dorme aqui na frente mesmo A maioria a gente dorme na rede aqui Porque a cama é muito apertada E coloca a cama Agora eu vou mostrar a vocês Como é que foi construído o flutuante As pessoas vão para a mata Tirar o asacu É uma árvore muito resistente Porque ela flutua muito Bastante tempo Para construir um flutuante Demora três meses O ator mesmo Ela demora uns 50 anos Mas a madeira Da tábua da parede Ela demora uns 20 anos Aí se renova de novo Agora eu vou tomar o banho da manhã Em paz e com te Em paz e com te Em paz e com te Olha gente Essa matéria é sobre a elevação do mar Os especialistas levaram a consideração Que o aumento da temperatura da terra Terá sido de até 4 graus Celsius Em 2100 Aquecimento global Causado pelo homem Pela poluição Não só o homem Como as mulheres também Parar de fazer isso Porque pensa nos animais Que vão ficar extintos Que os ossos polares Eles estão caindo na água Porque estão derretendo as calotas polares Isso é muito triste Aqui na matéria Tá dizendo que Que a temperatura vai aumentar De 4 graus Celsius Até 2100 Estão aumentando o nível do mar Eu sei que Veneza vai afundar Por causa do aumento do mar Aos poucos o mar está subindo E daqui a pouco Veneza vai afundar Acho que isso não vai acontecer Aqui no Rio de Janeiro Meu pai já me falou sobre isso Mas eu não sei se está certo Que Itália inteira vai afundar um dia A Roma não há quase mais nevegado Secondo a mim o clima está iniziando a muda O clima muda E se o clima muda E se o clima muda E se o clima muda O polo nord e o sul Poderão se desgubliar Ou porque Tra um pouco O sol pode esplodir Estão dizendo Todos estão agitando Essa matéria fica como alerta para as pessoas contarem mais do meio ambiente e preservarem a natureza. Sábado quente de sol no Piscinão de Ramos, Rio de Janeiro. Ótimo dia para cair na água, brincar e aprender ciências. A gente vai conhecer vários experimentos de ciências. O Museu de Astronomia trouxe para a praia. Vamos lá? Por que desses desenhos? Isso funciona porque aqui você tem dois balanços diferentes. Ou seja, dois pêndulos. Um pêndulo que fica preso aqui em cima e só balança nesse sentido. Não consegue balançar de lado. Já daqui para baixo existe um outro pêndulo que pode fazer qualquer movimento e vai dar um desenho cada hora diferente. Ah, esse desenho foi eu que fiz. Isso não é mágica não, isso é ciência. Agora a gente vai conhecer o experimento da ilusão de ótica. Eu pergunto para vocês, cadê a fatia de bolo que está faltando aqui? Olha, você pergunta, o gato comeu? Alguém comeu? Não, não comeu não, ela está aqui, ó. Fatia de bolo? Perfeito, fatia de bolo. Quantos blocos tem aqui? Um, dois, dez. Ah, está aí embaixo. Um, dois, três, sete. Ué, tem dez ou tem sete? Como é que pode fazer isso? Mas como é que é isso? Muito bem. Esse aqui é um efeito de ilusão que você simplesmente engana o cérebro. Você faz o cérebro olhar só essa parte de cima e aí ele dá a impressão de que esses blocos estão juntinhos. Nós temos uma garrafa com água, temos uma rolha comum e temos aqui dois garfos grudados na rolha. Eu simplesmente ponho ela aqui e agora você vai me servir com essa água. Por favor. Minuto. Aponta o dedo para mim, por favor. Aponta o dedo para mim. É que o equilíbrio dele está todo aqui, ó. O centro de massa desse objeto, de tudo isso aqui, é como se a massa dele estivesse concentrada aqui nessa região. Muito interessante. Eu pensei que eu fosse cair. Eu gostaria que você fizesse o seguinte agora. Segura aqui com as duas mãos. Nada demais, né? Fazer ele girar. Faz o mesmo movimento agora. Ai! Isso é usado em aviões, em navios, em mísseis. O que você sentiu quando está fazendo movimento? Não sei, é uma coisa estranha. Minha mão ficou girando. Qual é outro experimento legal para a gente conhecer? Olha, observar o sol agora em tempo real. Vamos lá? A energia do sol. Já, já. Não pode ter tanta poluição, porque senão os animais, não vai existir mais animais para dar comida para a gente. Sobre os animais, quando eu fui lá na Amazônia, tinha... Choo! Ai! Tava na areia uma tartaruga morta. Aí a gente cuidou e viu que porque o pessoal tinha maltratado o mar, tinha jogado muitas latinhas e muitas coisas no mar. Tava cheio de lixo, o mar. Aí o pai da Lulu disse para a Lulu que a gente ia a casa. Aí quando a gente terminou, ele disse que a gente tinha salvado um monte de tartaruguinhas. Os plazgos que todo mundo joga nos lugares, como na praia, aí pode sujar. Aí quando as tartarugas vão comer, elas acham que isso é comida e comem. E quando elas vão, elas podem morrer com isso engasgado na garganta delas. Elas ficam sufocadas. E ela fica tão enforcada que pode até encalhar na praia, como ela disse. Pode morrer. É importante que a gente preserve para as árvores e os animais, que eles todos fazem bem para o nosso planeta. Olha, quando eu fui lá na Amazônia, tinha uma espuma no rio que a gente foi. A gente até perguntou que era espuma de poluição, mas não. E também um moço disse que a Amazônia é uma das florestas mais preservadas do mundo. Se a gente não cuidar dos bichos, os bichos vão ficar com fome. E aí a gente vai falar assim, por que a gente não cuidou? A gente vai ficar arrependido de si mesmo. As crianças que moram à beira do rio, no meio da selva amazônica, não têm medo de cobra. Não tem muita cobra aqui. Meu avô, ele foi mordido por uma cobra, ele morreu. Tinha uma cobra, quando ele estava trabalhando, ela partiu para cima dele. Eu nunca fui picadão numa cobra dessa daí, não. Eu também não. Não, a gente não chega muito perto assim, não. Esta cobra apareceu de repente, no meio da brincadeira. A cobra se enroscou numa rede de pés que foi tirada de lá com muito cuidado, por moradores da comunidade. O destino da cobra, já, já. Fala a piada. O Joãozinho chegou em casa todo molhado. Aí a mãe perguntou, ô Joãozinho, de que você brincou se nem está chovendo? O José falou, a gente brincou de cachorrinho. Aí a mãe perguntou, e desde quando o cachorrinho se molha? É que hoje eu era o poste. Tudo, tudo, tudo. Tudo, 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 tudo. Agora eu vou pegar outra água para amparar as plantas. E você viu como se amparam as plantas? Todo dia de manhã, flores que a gente regha. E numa ilha isolada no litoral de São Paulo, onde vivem apenas 10 crianças, a brincadeira preferida é o sorvete derretido. Agora eu vou mostrar a brincadeira para vocês do sorvete derretido. Tem que ter alguma coisa para você ficar grudado ali. Ficar agarrado de uma coisa, tipo o escorregador, a pedra, isso aqui. Mas tem que ter duas coisas. Aí você tem que sair e se a pessoa pegar você, você vai derretendo. Alguém tem que te salvar. Se alguém não conseguir te salvar, vai ter que... Como a gente não conseguir, se derreteu vai ficar com ele. Aí ele vai ter que fazer isso tudo de novo. Não, Sarah, fica em pé. Peguei, peguei, está derretendo. Está derretendo. Está derretendo, vai derretendo. E de volta às experiências científicas no piscinão de Ramos... O que é isso? É um telescópio? Sim, é um telescópio solar. No caso aqui, a gente está fazendo observação do que está acontecendo agora no sol. Ah, eu quero ver. É igual essa imagem aqui. Eu consegui ver uma mancha aqui do lado esquerdo do sol. O que é essa mancha aqui no sol? Essas manchas escuras são as partes mais frias do sol. Não sabia que existia isso. O que é isso? Eu quero conhecer. Isso aqui é um fogão solar. Isso aqui é um espelho. E ele concentra a luz do sol nessa nossa panelinha. E a gente pode fazer pipoca usando somente a luz solar. Quer ver? Fico olhando, ó. Já está fervendo. Já vai estourar. Ó. Confira comigo no replay. Será que vai ficar boa a pipoca? É uma delícia. Eu achei maneiro. Vou comer a pipoca. Ele só está concentrando a luz porque isso aqui é um espelho côncavo. Está vendo? Ele é curvo. Aí ele concentra a luz. Não funciona com um espelho plano. O espelho que você tem no banheiro não vai funcionar para fazer pipoca. Esse aqui tem que ser um espelho especial, um espelho côncavo. É possível fazer em casa? Mas é claro. Se você tiver um espelho desse, você pode fazer. Dá para fazer outro tipo de comida? Com isso aqui a gente pode esquentar a água e fazer macarrão instantâneo. Pode esquentar a água para fazer arroz. A gente pode esquentar a água para fazer chá. E a pipoca é boa. Só faltou o sal. Isso é ciência, não é mágica. Você sabe o que é isso, Natan? Não. O que é isso? Olha, isso aqui tem um nome muito esquisito. Isso aqui é uma placa fotovoltaica. O nome é complicado, mas é fácil de entender. A luz do sol está batendo aqui nessas pastilhas. E essas pastilhas são feitas de um material especial que a gente chama de silício. Esse material, quando recebe a luz do sol, ele consegue fazer uma coisa meio maluca com a luz. Ele transforma a luz em eletricidade. Yahoo! Isso vem para um fio que alimenta o ventilador e as lâmpadas. E é um tipo de energia limpa. Você não provoca nenhum tipo de poluição. É a energia do sol sendo transformada em eletricidade. É muito importante a gente ter menos impacto. É isso aí. A gente tem que começar a gerar menos poluição e menos impacto ambiental no mundo. Sustentabilidade. 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 Não agreda o meio ambiente. Sustentabilidade é muito importante para o planeta. Se a gente usar muito bem ela, a gente pode ter bastante resultados bons para o nosso planeta. Um modo que não agreda a natureza, assim, não agreda o meio ambiente. E a gente mesmo. A pessoa faz diferença. Se pegar uma pessoa, mais outra pessoa, mais outra pessoa, vai formar um conjunto de pessoas. O planeta vai viver, a gente vai estar numa condição de vida melhor. Não vai ter poluição. Eu acho que eu sou meio relaxada, assim, no tema sustentabilidade. No meu dia a dia, eu acho que eu não faço nada, assim, para... Taca lixo no chão. Sustentabilidade. 100% é impossível. Eu acho que eu sou meio relaxada. 100%, 100%. Sustentabilidade. Dez pessoas falam, ah, só uma vez, aí arranca uma planta ou taca lixo no chão. Uma pessoa fala que vai fazer isso e aí depois, quando vê, um bilhão de pessoas pensam que nem aquela pessoa. Então fica um bilhão de sujeira. O problema é que as pessoas acham que ela não deve fazer porque já tem outra pessoa fazendo. Aí a outra pessoa pensa a mesma coisa, assim, por diante. Aí ninguém faz porque acha que o outro vai fazer, assim. Eu me acho uma pessoa neutra. Eu não taco o lixo fora, mas no lugar errado, né? Mas eu também não fico fazendo nada para beneficiar nada. Então você está fazendo os dois? Não, não estou fazendo nenhum dos dois. Então, é praticamente a mesma coisa. Se você faz os dois e não fazer os dois, é a mesma coisa. Não é não. Para acrescentar a mesma coisa. Ele pode não fazer nada para ajudar, mas ele também não precisa de atrapalhar. Você atrapalha? Não. Então, viu, ele não ajuda, mas também não atrapalha. As pessoas, não só as pessoas do planeta, toda a vida aqui no planeta, o planeta, inclusive, está sendo meio que destruída, assim. Falar é muito fácil, fazer é difícil. Tipo, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, porque se cada um fizer a sua parte, tipo, vai dar certo, entendeu? Aventura na selva amazônica. Depois de ajudarem a soltar uma cobra de uma rede de pesca, as crianças chegaram bem perto e até brincaram com a cobra. Essa cobra é, na verdade, uma espécie de cobra, né, que se alimenta dos ovos. Onde a galinha, né, está reproduzindo, o pato, ou às vezes até um outro pássaro mesmo, no galho das árvores, ela acaba se alimentando disso. É, por isso também que ela tem esse nome de papa-ovo, por causa do seu alimento, né. Como, por isso também é rico. Manaus, Amazonas Meninos e meninas se encontram à beira do Rio Negro para jogar capoeira Oi, eu sou o Ed, estamos aqui na beira do Rio Negro E aqui é o projeto do Atucar de Manaus Esse aqui do meu lado é o meu professor de capoeira ao pé de chumbo Ensinar capoeira para criança é fácil ou difícil? É fácil, dependendo do trabalho, cada criança tem um modo de se expressar Tem crianças agitadas, crianças mais calmas Mas o professor tem que conhecer seu aluno e se adequar com ele Para ele se adequar mais ainda na capoeira Mas é difícil de se encontrar A mensagem eu ando no frio O que é mais legal é jogar capoeira aqui na beira do Rio Negro Que é esse rio que está aqui atrás de gente É maravilhoso, é sem explicação Um ar puro, a maior bacia de água doce do planeta, do mundo É sem explicação Agora vocês vão curtir mais um pouco da capoeira aqui do Amazonas Valeu, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Até a próxima E no próximo programa Nós vamos apresentar hoje aqui na TVPA a exposição Índia Agora aqui estamos na área do Tarzan Você também pode ver o programa no site www.tvpa.com.br www.tvpea.com.br 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 Legenda por Sônia Ruberti